Já está. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estou aqui hoje, outra vez, sozinha. A Vanessa está encrencada com tantos problemas que nós temos. Nós somos muito poucos. Vocês precisam contribuir. E aí ajudar a gente com a assinatura solidária para podermos contratar mais gente. Nós estamos num sufoco danado. Muita demanda, muito trabalho e pouco. E a gente sem recurso. É difícil atender toda essa demanda. Bomba, não. Bomba é coisa dos milicianos aí. Aqui não tem bomba, não. Laércio, grande, já ouvi. Então, é isso. Vocês entrem aí no Catarse. É só clicar em qualquer matéria que você estiver lendo. Lá tem um lugar escrito ali. Apoia. E você clica lá, se inscreve e seja um assinante. E mais que um assinante, seja um participante do nosso projeto. Que a gente quer que ele seja o mais interativo possível, o mais participativo possível. Então, agora nós estamos aqui no Face e estamos também no YouTube. E se você se inscreve no nosso canal do YouTube, também vai nos ajudar. Também vai nos ajudar, porque quanto mais gente a gente tiver, mais possibilidades a gente tem. E cada um dando aí 10, 15 reais, a gente fica mais à vontade, com menos sacrifício para seguir esta jornada. Eu, como sempre, estou atento aos jornais. Então, tem uma notícia aqui que nos obriga a gente a se mobilizar e viralizar essas propostas que vou fazer para vocês hoje. A notícia é a seguinte, eu vou ler. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSA, Luiz Roberto Barros, marcou para o dia 9 o julgamento de duas ações que miram a chapa do presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão. No caso, envolvendo... Aí quem faz essa ação é o grupo Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. Eu escolhi essa ação exatamente pelo fato de elas serem, de ter sido movidas pelo grupo Mulheres contra o Bolsonaro. Mas veja, então, o seguinte. Demorou, mas o tribunal finalmente colocou em pauta. São vários os pedidos de impugnação. É injustificável que isso, colocar em pauta, não tenha sido feito no dia seguinte da eleição. Mas não é hora de chorar pelo leite derramado, né? É hora de agir. Ocupar as ruas para dar coragem aos igrejas juízes cumprirem a lei. O ministro Celso de Mello, ainda que não oficialmente, ele já deu o argumento do Supremo, né? Ele diz que é preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar quando Hitler, após eleito pelo voto popular, impôs ao país um sistema totalitário e deu aquela desgraceira toda, resolveu expandir suas fronteiras por toda a Europa e, inclusive, por toda a Eurásia e invadiu a Rússia e aí se ferrou. Mas nós temos que ter presente, né? Olha bem, que em outras ocasiões a toga se curvou à farda. Talvez por sentir-se débil, indefesa, diante da força das armas ou mesmo cúmplice do golpe que foi armado. Mas, diz a Constituição, Todo o poder emana do povo e por ele será exercido. Agora, vamos fazer com que o poder judiciário sinta que tem a força da razão e o poder das massas populares. O poder do povo nas ruas. Este é o verdadeiro poder supremo, invencível, indomável. O Brasil inteiro tem que se mobilizar de hoje até o dia 9, dia e noite, sem trégua e sem medo, para que os juízes se sintam protegidos pelo calor das massas e acabe de vez com essa palhaçada que, para o povo, é mais que um dramático pesadelo. Olha, já está provado que ocupar o poder procuro oportunismo para locupletarem-se e protegerem seus áulicos bandidos. Já está provado o racismo e o homofobismo, o despreparo de quantos ocupam este governo de ocupação. Já está provado que a incompetência em matéria econômica que está a levar o país ao abismo. Já está provada a incapacidade para enfrentar a crise sanitária provocada pela pandemia da Covid, vai seguir matando indefinidamente, pondo em risco milhões de brasileiros. Já são mais de mil mortos por dia. E, ao completar 100 dias de pandemia aqui no Brasil, já serão mais de 80 mil mortos. Não é para duvidar da ciência nem da matemática. É gente que está morrendo. Está evidenciada a intenção de armar o povo. Que povo? Garanto que vocês não vão receber arma nenhuma. Muito pelo contrário. Ele quer armar o povo para matar 30 mil ou quantos forem necessários para seguir saqueando e destruindo o país. O povo dele já está armado. São as milícias, os bandos de esquadrões da morte, os policiais militares estaduais. Ele já está um bando armado. Nós acreditamos que esses cinco pontos que eu mencionei já seriam suficientes para amparar jurídica e moralmente o impedimento da chapa. Mas, vamos lembrar que, durante a campanha e depois da apuração e da posse do governo de ocupação, Diálogo do Sul demonstrou detalhadamente, ponto por ponto, os elementos constituintes da fraude. Tem até um e-book à disposição de vocês, feito por nós aqui, da Diálogo do Sul, que tem todos esses pontos. Eu vou recordar aqui, resumidamente, alguns deles, para que silva de argumento, para nos manter despertos e armados com isso, com fatos para ver se induzimos essa justiça a ser cumprida, para que se cumpra a justiça. Então, o ponto um. O que ocorreu em outubro e dezembro de 2018 não foi um processo político-eleitoral normal. foi uma operação de inteligência longa e pacientemente preparada pelo Estado-Maior das Forças Armadas para a captura do poder. Oficiais da Ativa dirigiram a campanha, prepararam o programa e são eles que exercem o poder real em Brasília. Ponto dois. A ausência de debate entre os candidatos. o eleitor foi induzido a votar sem conhecer o que pensava e o que propunha como projeto de governo. Isto constitui fraude. Terceiro, constitui, houve, manipulação da opinião pública através da mídia corporativa, principalmente das redes de televisão, que ignoraram os demais candidatos privilegiando o único candidato da Farda. isto constitui fraude. Houve abuso do poder econômico. Gente muito rica e grandes empresas fizeram dinheiro, aviões e helicópteros e muito dinheiro para comprar cabos eleitorais e pagar propaganda não contabilizada pelos partidos. Isto é crime eleitoral, portanto, fraude. houve assédio e chantagem praticadas por empresários a seu subordinado. Olha, você vota e na Farda caso contrário não haverá emprego. Lembram-se disso? Houve manipulação das redes sociais através de milícias cibernéticas remuneradas, ao mesmo tempo em que se pagava as plataformas para viralizar os temas mentirosos, os ataques às pessoas. Um duplo crime, o de abuso do poder econômico e o de manipulação das redes com propósito criminoso. O sétimo ponto, militares da reserva espalharam vídeos ameaçando o poder judiciário e atemorizando a população com o espectro de uma guerra civil. Vocês lembram disso? Oitavo, interferência indevida de denominações neopentecostais induzindo seus fiéis ao voto, fazendo propaganda aberta e inclusive colocando fiéis como cabo eleitorais. Nove, através de casuísmos a justiça acuada pelas forças armadas proibiu a participação do principal candidato das forças populares na eleição. Só esse fato já seria o suficiente para invalidar o pleito. e se ainda depois de tudo ainda falta argumento, houve escandalosa e descarada interferência estrangeira direta na campanha através de empresas e órgãos do governo dos Estados Unidos. mais que sintomática, a presença de Steve Bannon, que havia sido um dos coordenadores de campanha do republicano Donald Trump e depois de ter integrado a equipe de governo lá como secretário de segurança ou de planejamento, sei lá, ele saiu e colocou-se a organizar a Internacional Fascista Nobm. E veio aqui assessorar a campanha dos militares. Hoje pagamos o preço da subordinação total ao governo e aos interesses do império. Veja, minha gente, não há que ter medo de ocupar as ruas. Basta ter disciplina, juízo, não aceitar provocações, assimilar as medidas de proteção, estar com máscara, manter certa distância entre as pessoas. Corre-se um risco, é certo. Olha, mas muito maior será o risco se esse governo de ocupação permanecer 40 anos no poder. Esse é o plano deles. Para isso, se prepararam por décadas e fizeram uma operação de inteligência que os legitima pelo voto. Voto produto de uma fraude, mas voto. E eles pretendem continuar no poder. Não vão entregar, são 2 mil militares lá dentro do governo. É agora ou nunca. Vejam o que está a ocorrer nos Estados Unidos. As massas, lideradas pela juventude negra e branca, novas lideranças estão surgindo. Estão já há oito dias ocupando as ruas. Ocupando massivamente. Olha, aquilo é um mar de gente. Correndo riscos. Em pleno pico do contágio da Covid-19, eles já ultrapassaram 100 mil mortos. E fazem isso por uma questão puramente subjetiva. eles querem igualdade racial, querem o fim da violência de uma polícia a serviço de brancos milionários que matam pessoas por serem negros. Você vê todas as cartazes, todos os gritos que dizem justiça. Eles querem justiça. Aqui, por acaso, é diferente? Lá, o negro é minoria, mas está junto com a maioria branca que quer justiça. Aqui, o negro é maioria e tem muito branco disposto a lutar junto por justiça. O racismo, o ódio ao negro, ao índio, ao pobre, está na cabeça de cada um dos membros desse governo de ocupação. Vamos continuar suportando eles dizerem que o movimento negro é de vagabundos, que a torcida de futebol são um bando de paderneiros? Não, não, não e não. Vagabundos são eles, vagabundos, homofóbicos, misóginos, covardes, que precisam de uma arma de fogo para se fazer escutar. nós temos a arma da vontade alicerçada na verdade e na justiça. É isso. Vamos para as ruas. Termino aqui roubando um texto postado aí no Facebook pelo jornalista Marco Antônio Piva, excelente jornalista da Ária Ospira. O que as esquerdas em seus variados tons ganham com, ele pergunta, o que as esquerdas em seus variados tons ganham com os manifestos que uns mais, outros menos, pedem respeito à democracia? chamarei isso de a batalha das letras mortas. A verdadeira batalha em qualquer parte do mundo, com vitórias ou derrotas, sempre foi e sempre será nas ruas. E a violência nas manifestações é apenas sintomas, sendo provocada por infiltrados ou não. Olhem para os Estados Unidos. Isso aí, gente. É isso aí. Rua. Bora para a rua. E por oito dias seguidos, quer dizer, tem que ficar até dia nove. Hoje quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cinco dias só. Lá os gringos já estão, os ianques já estão há oito dias na rua. Dia e noite, dia e noite. É uma coisa fantástica. Emociona até a gente ver isso aí. Aqui nós temos que ocupar cinco dias. Ocupamos todos os espaços. Aqui me diz o Enzo, você vai ocupar as ruas, Enzo? Vamos ver aqui quem me ajuda a colocar as perguntas. Pamela, existem forças de direita democrática que podem formar humanidade contra a chapa? Sim, sim. Vê o seguinte, nessa altura, para derrubar a chapa, nós temos que colocar todo mundo que esteja contra a chapa. Não importa. Dizia uma vez o Brizola, a aliança vale até com o diabo. Se é para derrubar a chapa, a aliança vale até com o diabo. depois, aí é outro cenário. Então, aí nós vamos ver, formar as frentes para poder impor as ideias dos que são verdadeiramente democráticos, porque democracia sem soberania para mim não é democracia. e o que acontece com essa direita que você mencionou aí, é que o problema deles é a questão da soberania. Eles abdicaram da soberania nacional e resolveram vender a alma para o diabo, para o deus dinheiro. Preferiram vender a alma para o deus dinheiro. Mas agora temos que não fazer diferença a ninguém. Aqui a Beatriz diz que os deputados e senadores democratas teriam que estar no TSA no dia 9 para representar a população nesse julgamento. Olha só, a sabedoria de uma mulher que tem uma longa experiência no movimento popular que foi dirigente do movimento de educação popular latino-americano. Não é qualquer coisa, não. Vamos ver se cada um de nós deve ter um amigo deputado, um amigo senador. Está na hora de acioná-los. Você está num partido, está na hora de acionar o seu partido se você crer que nós temos razão aqui no que estamos colocando. Vamos ver aqui. Você quer ver? Quer ver? o Enzo diz que está no isolamento forçado. As torcidas de futebol serão nossos colitos amarelos na França? é interessante você chamar a atenção disso, porque isso aí começou com um grupinho. O colete amarelo, não sei o que é, você é obrigado a ter no seu automóvel, junto com o macaco e aquela estrela que a gente põe em alguns metros de distância para desviar o trânsito. Além disso, lá na França, você é obrigado a vestir um colete amarelo. Entendeu? Então, o que aconteceu? O grupo pequeno usou isso para um protesto e a coisa viralizou. Se tornou um puta movimento de massa com a classe operária. Quase fizeram uma revolução na França esses coletes amarelos. A coisa parou um pouco, eu acho que é por outras questões aí, mas aquilo quase que foi uma revolução lá na França. Ele massificou. Por quê? Porque o que eles estavam pedindo? estavam pedindo manutenção do emprego. Essa crise, esse modelo, e eles estavam pedindo justiça, inclusive para os imigrantes que chegam e são isolados, não têm nenhuma proteção. E foi uma beleza o movimento dos coletes amarelos na França. Mas o maior espetáculo da Terra hoje está sendo proporcionado pelos Estados Unidos. Quem diria? Quem diria? Você acha que o Brasil parte para uma guerra civil se o Bolsonaro não sair? Não, é o seguinte, eles querem guerra civil, essa estratégia dos Estados Unidos. aí eles pedem socorro. Como eles fizeram em 1964. A quarta frota dos Estados Unidos estava vindo em direção ao Brasil. Isso é fato, concreto. então, aí eles iriam o Estado de São Paulo com o governador Adhemar de Barros, o Estado da Guanabara com o governador Carlos Lacerda, estavam sublevados contra o governo federal, e essa tropa ianque vinha aqui reforçar o segundo exército, a polícia militar, a PM de São Paulo. Enfim, a guerra cediu não vamos evitar com o povo na rua. Não tem, entendeu? Aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o trupe mandou o exército lá, viu o que o povo fez? Começou com a tropa, começou com a tropa. em 1964, quando os sargentos da marinha, cabo, estavam oficiais de pequena graduação, se sublevaram lá na coisa, a polícia pediu socorro para os fuzileiros navais, os fuzileiros navais chegaram em frente ao sindicato, sabe o que eles fizeram? puseram as armas no chão e aplaudiram os cabos de sargento dentro do sindicato. Então, soldado, a gente dizia, quando soldado vinha bater na gente, nas manifestações da UNE, manifestações operárias, soldado vinha bater na gente, a gente dizia, soldado também é povo. E tratava, ele convenceu o sujeito de que, ô meu, era um pouco, né? Então, se nós somos muito, a polícia não vai nos matar. Se saímos em meia dúzia, a polícia vem e bate. Se saímos em trinta, a polícia vem e bate. Se saímos em cem, a polícia vem e bate. Se saímos em mil, a polícia vem e bate. Mas se saímos em cem mil, nós não passamos por cima deles. Aí não tem. E se formos um milhão, nós ocupamos Brasília. Aí não tem como ignorar a vontade do povo. O que está acontecendo nos Estados Unidos é assim. São milhões de pessoas em cada estado que estão se mobilizando. essa é a hora, Paulo. O povo não deve temer o seu governo. O governo, sim, deve temer o povo. Isso disse Nogela Brandão, não é isso? Então, somos 70%. Olha aí. Isso veio até com um distintivo do antifascismo. Somos 70%. É uma linda pegada essa, de que nós somos os 70%. Na realidade, nós somos mais, porque nós temos que contar entre nós aqueles que não votaram porque estavam com o saco feio de por que não tinham uma opção. E muita gente que votou enganada e que hoje está reconhecendo que votou enganada. Então, nós somos mais de 70%. Mas essa bandeira é boa. Vamos apoiar essa bandeira da Dione Alves da Silva. Oi, Diana, você já está fazendo uma assinatura solidária com a gente? Eu vou cobrar, hein? Nós precisamos que vocês façam assinatura solidária para sustentar a Diáloga do Sul, gente. Ou vocês querem que eu pare de dar essas broncas aqui? Se é isso que vocês querem, é só me abandonar, e que, pô, né? Nós vamos morrer na praia. Dijamão Carduque, Diáloga do Sul, vai cobrir manifestações, se elas aconteceram. nós vamos estar lá, é claro. É óbvio. É óbvio. Então, a chance é grande dessa cassação? É. É. Volto a dizer o que eu venho dizendo todos os dias, escrevendo. é possível é possível se houver pressão de massa suficiente. a verdadeira batalha, voltando aqui ao que nos escreveu Marco Antônio Piva, a verdadeira batalha em qualquer parte do mundo, com vitórias ou derrotas, sempre foi e será nas ruas. Então, gente, é... morrer na praia sem lutar? É. Esses caras não esconderam que tomaram o poder por 40 anos. Nunca esconderam isso. E vocês estão vendo o que está acontecendo. Agora mesmo o governo acabou de retirar uma verba da saúde para dar para não sei o quê. Agora mesmo o governo está anunciando que está negociando dois bilhões e não sei quantos milhões de dólares emprestados no mercado com juros de 3%. Puta merda. Entende? Os caras... E aí? Pegam um empréstimo de quem? Dos bancos. E para pagar esses 3% de juros, nós temos que comer merda para... Dinheiro do orçamento vai para pagar a dívida. Você pega o orçamento nacional, 47% é despesa com dívida. Então, está tudo errado nesse modelo. Não podemos mais aguentar isso aí, não. E agora acabam de anunciar que estão pedindo dois bilhões e 800 milhões de dólares a juros de 3%. Faz da conta quanto é 3% de juros em cima disso. É dinheiro do teu bolso que vai sair. É dinheiro seu. E para cobrir a conta dos gastos correntes, eles não têm arrecadação, a indústria parou, a indústria parou 18% de queda na produção industrial. Então, eles vão fazer o quê? Vão vender o nosso patrimônio. O cara já disse, o Banco do Brasil é uma merda, uma bosta, vamos vender. É assim que eles tratam as coisas. É assim que eles tratam as coisas. É uma linguagem mesmo de usurpadores do poder. Porque quem ocupa o poder para exercer um poder e legitimar esse poder tem que ser em benefício do povo. Tem a solenidade do cargo. Os presidentes todos que nós tivemos anteriormente, tem a solenidade do cargo que tem que ser respeitada. A autoridade máxima do país fica nos xingamentos. Não dá mais para aguentar isso, gente. O mundo inteiro está dando manchete para o mundo inteiro. Está escandalizado com o que está passando no país. Aí, detratar dessa maneira o zumbi o Tomárez. O que é isso, gente? Onde está a nossa negritude? Desperta aí, negão! Pô! Maria Edith Fernandes. Opa, Maria! Fora Bolsonaro! Fora o governo no Bolsonaro! Só ele não adianta nada. Tirar ele não coisa nenhuma. Paulo, você ajuda que George Floyd vai fazer Trump perder a eleição? Eu acho que sim. Ele está no desespero. Que nem aqui, o pessoal está no desespero. Por isso, todos esses arrobos escondem uma covardia inominável. O fuzil, pistola, arrogância, tal, isso esconde uma tremenda corvadia. Ele não tem argumento para dialogar com vocês. Então, é bom, bom. Tem que matar 30 mil para a gente ficar aqui 30 anos. É isso que está na cabeça deles aí. Ana Laura Midi Orin. Essa Ana Laura é nossa fiel seguidora, não é, Ana Laura? Aqui no Brasil, a Marielle já derrotou o Bolsonaro. Ele só não sabe disso ainda. Aguardemos que a morte dela e de todos os irmãos e irmãs pretas não sejam em vão. Não vai ser não, não vai. vamos para a rua, Ana. Chama tua gente aí. Vamos chamar as escolas de samba. As escolas de samba, vamos lá nos terreiros das escolas de samba falar para o pessoal ou, meu, nós vamos continuar aguentando isso aí? Vamos para a rua. Vamos para a rua fazer música para animar essa gente que quer protestar, protestar com música é melhor. Imagina, a gente ia atrás de uma escola de samba dizendo abaixo o fascismo, fora os nazistas, é hora da democracia. Penélope, você acha que é hora de radicalizar, quebrar? Quebrar, saquear? Não. Radicalizar é ocupar as ruas e exigir justiça. radicalizar é ocupar Brasília para que o judiciário sinta que está protegido pelo povo para poder fazer com que a justiça seja cumprida. Essa eleição foi uma fraude. O caminho não é por aí. Mobilização pacífica. Aí diz a Beatriz de novo que não pode ter violência. O Bolsonaro está esperando a violência exatamente para usar como argumento para implantar a ditadura. Isso é o que diz a Sara Gonçalves récita. E essa questão aí de guerra civil precisa tomar muito cuidado porque isso realmente é a estratégia dos Estados Unidos. Volta aqui uma guerra civil aí eles entram para ajudar quem? Vocês não viram aí? Os caras batem continência para o truco, se vestem com a bandeira dos Estados Unidos? É isso aí. Então, nós não queremos sangue, não queremos violência, vamos imitar o que diz, vamos imitar os gringos, os iangis. Olha, pela primeira vez eu estou aqui achando que os Estados Unidos estão vivendo uma puta revolução. Isso é fora de série. Fora de série. Pacificamente, quando essa gente voltar para casa, Estados Unidos será outro. Eu tenho certeza disso, vocês me cobrem. Estados Unidos será outro. Pode demorar um pouquinho, claro, porque essas coisas não acontecem do dia para a noite. Só se for uma revolução, sim, você toma o poder e já no dia seguinte está tudo mudado. Mas diz o Enzo que nosso caminho sempre será dentro da democracia. Isso aí. E o Enzo tem autoridade para dizer isso, porque esse cara é um guerreiro, ele era a turma da geração que eu chamo a geração Crúsp. O CRUSP é o conjunto residencial da USP. Da Universidade de São Paulo tem um conjunto residencial em que alunos, principalmente alunos mais pobres e de outros estados, moraram no território da USP. E aquilo virou um centro de subversão. o exército invadiu o CRUSP, caçando gente, batendo em todo mundo. E o Enzo conseguiu escapar. Um dia eu chamo ele para contar essa história, porque é uma história muito bonita. Não tem que ter medo de apanhar, de levar cacetada. A gente dizia e daí? O que interessa é impor. a nossa vontade, que é a vontade da democracia, a vontade do direito. Vamos defender a Constituição. Esse governo é inconstitucional sob todos os pontos de vista. Eu li hoje para vocês 15 pontos que provam que esse governo é ilegítimo. Então, vamos unir desses argumentos que não são meus. santos. Eu simplesmente sistematizei isso. O meu trabalho foi só sistematizar isso. Vamos usar esse material. Eu vou publicar ele daqui a pouco. Então, vamos usar esse material, porque com isso, sim, nós vamos enfrentar os caras armados. eu lembro assim, o exército vinha, o pessoal armado vinha, o pessoal sentava no chão, deitava no chão. E o que eles vão fazer? Maria Lúcia Sampaio. Paulo, tirando a chapa, teríamos eleições este ano ainda? Não sei se esse ano dá, não é? Não sei se esse ano dá. teria que ter uma transição, um comitê de salvação nacional. Nós precisamos juntar esses governadores que fizeram um consórcio. Esse consórcio pode assumir um governo de transição. Tira esse cara e depois vamos ver como a gente ajeita a coisa. O que não pode é continuar. Por uma questão de vida ou morte. é hoje ou nunca. Esse hoje, de hoje até dia 9, uxe, Maria, Luiz Lone. É cuidado com a saúde e com esse governo não vamos ter. O Luiz aí me pergunta se nós teremos um novo ministro da saúde. Não, esquece. precisamos tirar esse governo porque não temos ministro da saúde. E se ele botar um ministro, provavelmente vai ficar as ordens dos militares que já assumiram o Ministério da Saúde. Secretário-geral, já tem uns cinco generais lá dentro do Ministério da Saúde. Entende que é realmente uma ocupação militar de todos os espaços. É isso que está acontecendo. E, como eu disse no início, está mais que comprovada a incompetência deles. Não dá para aumentar. anônimos. É uma cilada? Cuidado? Não sei. Não sei. Eu sei que anônimos agora está dando um trabalho danado para o clã, o clã que serve de porta-voz para o governo de ocupação, que faz agitar, faz o diversionismo. Isso aí, você vê, ele não perde um dia de estar na manchete de todos os jornais. Não perde um dia. Isso é técnica. Enquanto as pessoas ficam preocupadas com as bobagens que ele fala, com as manchetes que os jornais dão, eu vou ler o Diário Oficial e estão lá cada dia interpretando uma maldade maior que a outra. Cada dia. Agora, eles querem dizer que quem se manifestar contra o fascismo é terrorista. Aqui, Ana Laura, você acha que a falta de pessoas pretas no Ministério é mais uma amostra do que o governo? Então, escuta, você não tem ouvido o que eles dizem dos pretos? você não viu o que esse cara fez na Fundação Cultural Palmares? O cara, pô, botou o esbego abaixo de pó de traque. Pô, é uma voz do governo dizendo isso, claro, com aplauso dos chefes. Nada do que se faz nesse governo isolado. O governo é um corpo único, não é? Então, minha cara, temos que assumir o protagonismo. Não tem pior. É um governo. O governo é que é pior. O que vai matar mais gente será o Guedes. o que vai matar mais gente será o Guedes. Veja, nesses últimos meses aqui, o desemprego aumentou em milhões. Temos aí mais 10 milhões de desempregados em um mês. É um negócio maluco. do que vai matar mais gente é o Guedes. Mas, não adianta tirar o Guedes, porque o problema é o governo. Tem que entender que o governo é uma unicidade, uma coisa única. tirar o negro racista à força do Palmares. À força, não. Bota centenas de milhares de pessoas pedindo a cabeça dele, não. porque ele negou o Guedes. Esses vagabundos não admitem que haja preto de direita. Pô, meu, por favor. Isso não é. Esse governo não é de direita. Direita é Fernando Henrique, Aécio Neves, o presidente da Câmara. Esses caras são à direita. Isso que está aí no governo. Eu, uma vez, fiz aí um artigo e expliquei direitinho o que é isso aí. Eles são um fascismo de ocupação. Assim como a França teve um nazismo de ocupação. Entendeu? No tempo do Ita, as tropas da Wehrmacht entraram na França e fizeram nazismo a perseguir judeus, matar operários, comunistas. Judeu, comunista eram os alvos principais. Por isso, os comunistas se mergulharam na clandestinidade na clandestinidade e organizaram a resistência. Os marquisar foram os guerrilheiros que, na realidade, ficaram o tempo todo combatendo o navio de ocupação. a Itália, por exemplo, teve um fascismo estrutural. Eles criaram o fascismo que, inclusive, inspirou o próprio Hitler. Mussolini é bem anterior a Hitler. Mussolini foi uma escola, inclusive, pugueiros, aquele pessoal da comunicação, tudo isso eles aprenderam com a experiência do Mussolini. Então, ali, a Itália era um fascismo estrutural, econômico, social, com grandes massas e tudo mais. Como o nazismo na Alemanha era um nazismo estrutural. Agora, na França era um nazismo de ocupação. O que nós temos aqui é exatamente um fascismo de ocupação. É uma caricatura do fascismo italiano, porque o fascismo italiano não só era nacionalista, como era até expansionista. Eles queriam conquistar a África, queriam voltar a ser o Império Romano, aquele negócio. Mas eles eram nacionalistas e tinham um projeto de desenvolvimento nacional. Esses aqui é fascismo de ocupação. Eles são tropas pretorianas. O pretor é o Império. Eles estão destruindo o país a serviço dos Estados Unidos. Essa é a grande diferença. Chama de fascismo, tudo bem, é fascismo sim, mas é fascismo de ocupação. Ele não é estruturalmente fascista. Não é. Veja, Bruno Mendonça, traumaturgo. Bolsonaro é o pior presidente da nossa história mesmo? Mesmo com a ditadura, contudo, não teve nada. Veja, na ditadura, eles mantiveram o parque industrial funcionando. Foi dureza, mas o governo era civil, a rudimentar fazia uma repressão. Mas você nunca teve dois mil militares dentro do governo, no auge da ditadura. A presença militar na história do Brasil é desde a proclamação da República. Foi um golpe militar. Mas é isso aí, gente. É terrível. Deixa eu ver o que mais tem aqui. quem no STF teria coragem de liderar um levante contra o governo fascista? Olha, eu me animei um pouco com essa declaração do Celso de Mello. então, se nós pegarmos essa bandeira e pressionar o Supremo, pressionar o... Agora é a vez de pressionar o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Agora é a hora de focar lá e, claro, também no Supremo, porque um depende do outro, entende? quem lá está pautando as coisas agora é o cara do Supremo. Então, a correlação de força dentro do próprio Supremo está mudando. Agora, para eles peitarem os militares, eles precisam ter, estar convictos, estar comentidos de que tem o apoio da massa. É, Lúcia, não é uma aula, é isso. Dizamão Carduque, aula, está bom. Lúcia, Mary Ramos, escolas, escolas e torcidas, escolas e lição de torcida organizada jamais serão vencidas. Quem de vocês que está me ouvindo é de alguma escola de samba? Quem de vocês que me está ouvindo é de uma torcida organizada? Está aí, caminho. Quem de vocês mora no condomínio e participa de reuniões condominiais para resolver probleminha da água, da coisa, do pagamento? Está aí o cenário. Politizar cada reunião dessa. Escuta aqui, gente. Vê que aqui em São Paulo, por exemplo, agora mesmo, já estão costando água. daqui a pouco aqui em casa não tem mais água. Eles cortam a água. Por quê? Porque fecaram os mananciais. Esse modelo é absolutamente predador. Então, nós temos que recuperar um governo que seja autossustentável. O modelo de desenvolvimento autossustentável, em harmonia com a natureza. É complicado, o Evo Morales estava executando um projeto desse tipo, derrubaram ele. E quem derrubou? As mesmas forças que estão aqui ocupando o poder. As mesmíssimas forças que estão aqui ocupando o poder. Derrubaram o Evo Morales e estão ocupando o poder na Bolívia. Não vê aqui que tem mais aqui. Não 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 vai sempre descer onde que está aqui um aqui que me disse som das gaviões. Opa, Bruno! Aí, Bruno! Há gaviões! Isso aí! Você foi na manifestação, Bruno? Tem que mobilizar. É o único caminho. caminho. É o único caminho. O Bruno sabe disso. O que mais que tem aí? Vamos ver. E aí? Cadê o Jorge? Tem mais perguntas aí? Eu acho que não tem mais nada, né? Oi, seu Paulo! Olá, pessoal! É, seu Paulo, acho que essas foram todas as perguntas aí. Se o senhor quiser encaminhar? Então, acho que nós já podemos ir encerrando. Já são 18h27. Já vamos completar uma hora aqui. Deixar vocês descansarem. E eu aqui vou continuar a labuta. Trabalhar, 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 trabalhar para poder atender essa demanda de vocês. A gente tem que estar muito bem informado, isso requer trabalho, Requer trabalho, estar informado. E jornalismo independente depende de você. Apoie em www.catase.me.com.br 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 para poder para poder continuar para poder continuar nessa empreitada. É isso. Está bom? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Terça-feira eu vou estar aqui com uma liderança popular, uma negra do movimento de ocupação. Até terça. Apoie em Apoie em